Olá, minha saudação fraterna para você, que Deus te dê muita paz. Estamos no ano de São José, decretado aí pelo Papa Francisco, esse Papa querido de todos nós, este santo de verdade, que vem colocar a igreja como a igreja deve ser, que brota do Evangelho, que se aproxima das pessoas, que vai ao encontro daqueles que estão à margem da vida. Vamos rezar, sim, pelo Papa Francisco, um santo de Deus. E ele coloca para nós, então, a pessoa de José, com a sua carta apostólica chamada Patris Corde, que significa com o coração de pai, onde ele vai mostrando para nós como São José é, como é o seu coração, de verdade, um coração daquele que é pai. E o que nós recordamos nas atitudes de José? O homem do silêncio. José, essencialmente, não disse nenhuma palavra. Maria disse poucas palavras, mas José não disse nenhuma palavra. E, no entanto, assumiu, tal e qual Maria, a mesma missão que Deus confiou para Maria e confiou também para José. Portanto, olhar com amor para São José e celebrar com dignidade este ano que estamos vivendo e sempre pedir a sua intercessão, primeiro por nossa família, mas também por toda a igreja. Ou para que a minha família seja um santuário da vida, seja, de fato, uma pequena igreja. Por isso, São José, rogai por nós. Muita paz para você. Muita paz para você.